Opa! Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Tudo jóia? Aqui, professor D. Ribeiro, gratidão pela sua presença aqui. Concurso público aberto na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, da Grande Curitiba. Destaque para o cargo de agente administrativo, nível médio, 19 vagas iniciais totais, quase R$ 4.000,00 de remuneração bruta total. Veremos informações do certame e ainda os benefícios e vantagens dos servidores, além da última convocação do cadastro de reserva. Sim! Continue dedicado, continue dedicada nos estudos. Mantenha a disciplina. Se você disser que vai estudar, então estude. Se você sabe onde quer chegar, não perca o foco. Disciplina! Estudar e passar. Parece simples, parece óbvio, mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Vai lá! Por favor, peço que se inscreva no canal. Vamos lá! Detalhes do edital! Concurso Público Edital 01 de 2023, Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Paraná. Saudação respeitosa a todas as cidades da região metropolitana da capital. A todos vocês inscritos no canal. Bora lá então analisar mais este edital de concurso público. Vem comigo! Organizadora do certame, a Fundação Fafipa. Agora os cargos, requisitos, vagas, salários, jornada, taxa de inscrição. Vamos lá! Enquanto tem bambu, tem flecha. Bora se tornar servidor do legislativo. Que tal? Vou mandar o elevador aí para baixo para você subir também. Vem comigo! Iniciando então com o cargo de agente administrativo. Olha aí! Que oportunidade, pessoal! Sonho de tanta gente trabalhar no setor administrativo do legislativo, do serviço público, não é verdade? Olha aí a Letícia representando a classe dos agentes administrativos. Requer apenas então somente ensino médio completo. Que chance! Que oportunidade! Ensino médio basta! 40 horas de trabalho semanal, 16 vagas de ampla concorrência, 1 vaga pessoa com deficiência, 2 vagas afros. Vencimento, R$ 3.050,00. Porém, contudo, claro, já fiz uma pesquisa de campo para vocês e vou trazer benefícios, vantagens e também convocação do cadastro de reserva. Fique comigo! Vamos lá então! Próximo cargo agora... Olha a fera aí! Olha a lenda! O Jarbas! O Jarbas! Motorista da câmara, sim! Motorista! Eu quero é viajar! Motorista! Olha aí a oportunidade! Motorista, ensino médio completo e habilitação para conduzir veículos na categoria B de bola. Ou seja, dirigir veículos leves, não é verdade? 40 horas de trabalho semanal, cadastro reservas inicialmente, inicialmente, porque tem cadastro de reservas, né? R$ 2.645,00, mais benefícios e vantagens. Bora, bora para os demais cards, vamos lá? Tem agora para operador de som, tem para técnico de informática, tem duas vagas iniciais, sim! R$ 3.516,00 ao vencimento inicial. Técnico em contabilidade, cadastro de reservas, administrador, agora cargos de nível superior, solicito vosso auxílio. Acompanhe comigo as informações nos quadros, por gentileza! Tem administrador, cadastro de reservas inicialmente, R$ 6.213,00 ao vencimento inicial. Advogado, R$ 9.985,00 é o vencimento inicial para 40 horas de trabalho semanal. Analista de sistemas júnior, cadastro reservas, assessor de imprensa, tem uma vaga inicial. Curso superior em comunicação social, com habilitação em jornalismo ou relações públicas, e inscrição no Ministério do Trabalho, R$ 6.213,00 é o vencimento inicial. E ainda contador, engenheiro civil e pedagogo, cadastro de reservas. Grande chance, grande oportunidade em São José dos Pinhais. Bora conferir agora os benefícios e vantagens, vamos lá! Tá aí o que você queria! Benefícios e vantagens! Bora ver se tem ovo frito nessa marmita? Vamos lá então! Inicialmente, olha aí, o auxílio alimentação. Isso consta do Acordo Coletivo de Trabalho de 2022, R$ 782,10. Porém, né gente, é sabido que o Legislativo geralmente paga um auxílio alimentação maior que o Executivo, né? Assim, esse aqui é o Acordo Coletivo de Trabalho para todos os servidores públicos municipais de São José dos Pinhais. Você que é aí da capital, você que é de São José dos Pinhais, que conhece o regulamento da Câmara aí, sabe se o valor é diferente? Fique à vontade, pode escrever aí nos comentários aí. Tem problema não? Um ajudando o outro aqui, provavelmente pode ser maior que esse valor. Mas a princípio, do Acordo Coletivo de Trabalho, consideremos então este valor de auxílio alimentação, R$ 782,10. É, grande chance, grande oportunidade realmente. Tem ainda o Vale Transporte, que é pago em pecúnia, ou seja, é pago em dinheiro. Bora então para as vantagens? Está lá na Lei 525 de 2004, sempre com informações embasadas na lei, né gente? E na regulamentação própria do concurso, claro. Nada de achismos. Vamos direto na lei. Na lei! Vamos lá! Da progressão. Tem progressão? Claro que tem. Olha só, acompanha comigo aí. O artigo 27 traz o quê? Progressão simples, né? Tem a progressão simples e a progressão qualificada. A progressão simples é a elevação do servidor estável, de um nível para outro, com um valor imediatamente superior ao anterior da tabela, né? Pelo critério de mérito, seguindo tabela de cargos e vencimentos, conforme lei específica. Tem progressão qualificada? Tem também. O artigo 33 traz que a progressão qualificada é a elevação do vencimento do servidor, que já tenha cumprido o estágio probatório, em dois ou mais níveis da tabela de cargos e vencimentos, atendidos requisitos de intervalo de tempo mínimo no nível em que se encontra, de escolaridade e ou aprimoramento no serviço. Olha aí! Tem sim progressões. Tem sim. Adicionais? Vamos lá? Vamos! Continuando com as vantagens aqui pra você. Olha aí os adicionais. O artigo 79 traz que, entre outros, tudo bem? Poderão ser concedidos aos servidores os seguintes adicionais. Tem o adicional por tempo de serviço em São José dos Pinhais, na Câmara, é anuênio. 1% ao ano. 1% pra contribuir com, né? Com a evolução da sua carreira também. Por que não? 1% ao ano. Ah, professor, 1% ao ano? Gente, deixa eu contar a minha história pra você. Sou servidor público há 24 anos. Daí você já deduz que eu tenho, no mínimo, 24% a mais de aumento no meu salário. Considere. Você vai somando aqui os adicionais. Dá um bom vencimento, sim. Dá um bom vencimento, sim. Adicional por tempo de serviço, portanto, 1% ao ano. Tem o adicional por serviço noturno, se for o caso, quando for o caso. Adicional por serviço extraordinário, a critério da administração. Administração adicional de férias também, entre outros, como eu já te disse, né? O artigo 146, fui buscar pra vocês, tem a nossa famosa e poderosa licença-prêmio. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício no município, o servidor efetivo estável fará jus a 3 meses de licença a título de prêmio por assiduidade com a remuneração do seu cargo. Três meses de folga sendo remunerado. É servidor, servidora pública municipal do legislativo em São José dos Pinhais. Apostila para o concurso? Tem sim, tem apostilas referência pro concurso. Já já eu falo das apostilas, pode ser? Deixa eu falar pra você das convocações do cadastro de reservas. Vamos lá, vamos lá. Você esperou até agora? Olha só, do último concurso que ocorreu em 2016, o edital 001 de 2016, eu peguei o cargo aqui, perdão, opa, peguei o cargo aqui pra você de agente administrativo, tudo bem? É o que tem mais vagas aqui pra esse nosso edital. Vamos basear aqui então no agente administrativo. Olha só, naquela época, em 2016, o último concurso no edital constava agente administrativo, ensino médio completo. Olha só, gente, era pra formação do cadastro de reservas, sim. Você que é desconfiado, desconfiada, será que chama mesmo a Câmara? Será que o legislativo chama? Olha aí, era cadastro de reservas. Fui buscar aqui, ó, a última convocação. Olha só, concurso público, convocação para nomeação. Isso é bom demais, né? Olha aqui, ó, quantos foram chamados de um concurso que era pra cadastro de reservas? Foram chamados sete. Até o sétimo classificado, até o sétimo aprovado, foi convocado para nomeação e posse de um concurso que só tinha cadastro de reservas para o legislativo. Foram chamados sete pessoas durante todo o prazo de validade do concurso público, tá vendo? Dê valor ao cadastro de reservas. Vamos lá, continuando com as informações. O regime de trabalho estatutário, né, gente? Servidor, servidora pública municipal. Aqui não tem nada de temporário, não, tá bom? É concurso público, é pra vida toda, se você quiser. Inscrições somente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora do concurso, de 12 de junho a 11 de julho de 2023. Bora pras provas? A prova ocorrerá no dia 20 de agosto de 2023. Olha só, os cargos de nível médio e técnico, vamos lá? Língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. Informática, 5 questões. Conhecimentos gerais, 5 questões. Conhecimentos específicos do cargo, de cada cargo, né? 20 questões. Total de 50 questõezinhas. Olha só, e olha aqui, ó, a fase é única. É só a prova objetiva. 50 questões. Cargos de nível médio e técnico. Cargos de nível superior, tá aqui, ó. Aqui já tem também a prova discursiva, tá bom? Mas vamos lá. Língua portuguesa, 10. Raciocínio lógico, 5. Informática, 5. Conhecimentos gerais, 5 questões. Conhecimentos específicos de cada cargo, né? 25 questões, total também de 50 questõezinhas pra se tornar servidor, servidora pública municipal da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Claro, lembrando, né? Cargos de nível superior tem ainda a prova discursiva. Apostilas para o concurso, pra te ajudar, pra te auxiliar na preparação pra prova. Deixei o link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Clicando lá, você será direcionado pra página da apostila. Uma infinidade de apostilas te aguarda lá. Escolha a que melhor se adequa. Eu espero que a de São José dos Pinhais, da Câmara, já esteja lá, né? Afinal, eu tô fazendo esse vídeo pra você exatamente no dia que sair o edital, né? Eu espero que o pessoal lá da edição, da editora, já esteja com a apostila pronta pra você. De qualquer forma, saia na frente, se antecipe. Já foliei algumas apostilas aqui, né? E tem algumas aqui, apostilas referência, pra te ajudar. Essa daqui, ó, da Câmara de Chavantes, de São Paulo, organizada pela mesma Banca Fafipa pro cargo de agente administrativo. Essa apostila aqui contém muito do que é pedido aqui no nosso concurso público de São José dos Pinhais. Dá uma clicada lá, entra lá, vai aparecer lá um botão sumário e algumas páginas onde você poderá confrontar o conteúdo da apostila com o conteúdo programático do nosso edital, aqui de São José dos Pinhais, e verás que tem muito, muita informação, muito a ver aqui, tá bom? Tem muita informação pra você. E também tem outras apostilas, olha só, essencial para concursos, na área de administração, tá lá. Isso aqui são só referências, esse essencial para o concurso. Também tem muita, muita, muita informação, muita informação do edital nosso, perdão, do nosso edital aqui, de São José dos Pinhais. Dá uma folheada lá, dá uma verificada. Eu deixei o link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Desejo a você bons estudos, boa prova, sucesso a você e... nos vemos no próximo vídeo!